Essa é uma homenagem pra todas as mulheres de Deus Pra as irmãs de oração que estão sete anos dirigindo o trabalho de libertação comigo Pra todas as irmãs do belo, do ropão, pra todas as irmãs de oração Esse ano é pra vocês, ó! De madrugada vão pro monte pra orar De manhã cedo ela começa a jejuar Lá no presídio, no trabalho, no hospital Quando ela ora o diabo passa mal De madrugada vão pro monte pra orar De manhã cedo ela começa a jejuar Lá no presídio, no trabalho, no hospital Quando ela ora o diabo passa mal Estou falando é da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Quando ela marcha, ela marcha com o varão Estou falando é da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Quando ela marcha, ela marcha com o varão Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Estou falando é da mulher de oração Entra na batalha, olha a marcha, olha a marcha Entra na batalha, olha a linha de frente É linha de frente O bicho se levanta, ela pisa na serpente Entra na batalha, olha a linha de frente Quando o bicho pega, ela pisa na serpente Estou falando é da mulher de oração Quando ela marcha, ela marcha com o varão Estou falando é da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Quando ela marcha, ela marcha com o varão Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha De madrugada vão pro monte pra orar De manhã cedo ela começa a jejuar Lá no presídio, no trabalho, no hospital Quando ela ora, o diabo passa mal De madrugada vão pro monte pra orar De manhã cedo ela começa a jejuar Lá no presídio, no trabalho, no hospital Quando ela ora, o diabo passa mal Estou falando é da mulher de oração É da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Estou falando é da mulher de oração Quando ela marcha, ela marcha com o varão Quando ela marcha, ela marcha com o varão Quando ela marcha, ela marcha com o varão Olha a marcha, olha a marcha, olha a marcha Olha a marcha, olha a marcha Estou falando é da mulher de oração Entra na batalha, é linha de frente Quando o bicho pega, ela pisa na serpente Entra na batalha, ela é linha de frente Quando o bicho pega, ela pisa na serpente Todos os pastores prestem muita atenção Vamos dar valor às mulheres de oração Todos os pastores prestem muita atenção Vamos dar valor à mulher Mulheres que oram, que jejuam E pagam preço na festividade, na consagração É pra você, mulher de Deus Pra todas as missionárias Sônia, Elessi, Leidinha, Marilza As gêmeas de Cosmo, Fátima, Irmã Elza Também pra todas as pastoras Cristina, Celina, Gilene, Ana Lúcia, Patrícia Caxias E pastora Sila Deus abençoe vocês Estou falando é da mulher de oração